Você partiu no coração quando não quis me namorar Só porque tem espinhas na cara e pedras em todo lugar Eu posso ser feio, horroroso, mas agora eu voltei Só pra te mostrar que é É só um mastro, mas eu sei dançar É só um mastro, vou horrorizar É só um mastro, é pra te piar Mas eu sei dançar Bota um rock no salão Depois um tchá, tchá, tchá Dança o samba e o baião Se amar num twist E no ralegare Então me diga, baby Que tá o olé, bolé Então vem Eu sou um mastro, mas eu sei dançar É só um mastro, vou horrorizar É só um mastro, é pra te piar Mas eu sei dançar Vai aí! Timor no pescoço Chupa, chupa, julgula A tua vida vai mudar Bota um rock no salão Depois um tchá, tchá, tchá Dança o samba e o baião Se amar num twist Twist, twist, twist E no ralegare Ralegare Então me diga, baby Baby, baby Que tá o olé, bolé Olé, bolé Então vem Vem, vem, vem Eu sou um mastro, mas eu sei dançar Eu sou um mastro, vou horrorizar Eu sou um mastro, é pra te arrepiar Mas eu sei dançar Vai pra lá! Rup, rup, de modo pescoço Rup, rup, chupa, chupa, julgula Rup, rup, a tua vida vai mudar Rup, rup, ah, eu tô ficando louco Rup, 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 rup A CIDADE NO BRASIL